Invocando a proteção divina, declara aberta a 31ª sessão ordinária do ano em curso. Solicito a leitura da ata da sessão anterior. Aos 17 dias do mês de setembro de 2018, reuniram-se os senhores vereadores para a realização da 30ª sessão ordinária do ano em curso. Invocando a proteção divina, o senhor presidente deu início aos trabalhos, solicitando a leitura da ata da sessão anterior. Em discussão à ata, nada havendo votação, foi aprovada. Ato contínuo foi solicitado ao vereador primeiro-secretário a leitura das correspondências recebidas e expedidas pela Casa de Interesse do Plenário. Dando continuidade, foi aberto espaço aos senhores vereadores para breves comunicações. Usaram da palavra os vereadores Tiago Rodrigues, Billy Dal Bosco, Lindomar Guida, Joaninha, Edivaldo Costa, Leonardo Vizeira, Célio Garcia, Tony Lennon, Remíde Kunz, professora Branca, Luciano Chitolina, Edmir de Bordo e Lígio Acir Testa, que requeriu o encaminhamento às comissões competentes dos projetos de lei nº 49 e 50, barra 2018, de autoria do Poder Executivo. Ato contínuo foram encaminhados às comissões competentes o parecer prévio nº 108, barra 2016, de autoria do Tribunal de Constas do Estado de Mato Grosso, projeto de lei nº 114, barra 2018, de autoria do vereador Billy Dal Bosco, projeto de lei nº 115, barra 2018, da vereadora professora Branca, e os projetos de lei nº 49 e 50, barra 2018, do Poder Executivo. Nas matérias para a ordem do dia, inicialmente foi apresentada a moção de aplauso nº 29, barra 2018, de autoria da vereadora professora Branca e vereadores. Em discussão, a moção de aplauso com a palavra dos vereadores professora Branca, Remíde Kunz, Billy Dal Bosco, Célio Garcia, Tony Lennon, Joaninha, Tiago Rodrigues, Joacir Teste e professora Clara. Em votação, a moção foi aprovada. Em seguida, foi apresentada a moção de aplauso nº 30, barra 2018, de autoria do vereador Célio Garcia e vereadores. Em discussão, a matéria com a palavra dos vereadores Célio Garcia, Billy Dal Bosco, professora Branca e Tiago Rodrigues. Em votação, a moção foi aprovada. A seguir, foi apresentado o requerimento nº 128, barra 2018, de autoria do vereador Célio Garcia. Em discussão, o requerimento, nada havendo, a votação foi aprovada. Logo após, deu-se a apresentação em bloco das indicações nº 582, barra 2018, de autoria do vereador Billy Dal Bosco, 583 e 584, barra 2018, do vereador Lindomar Guida, 585, barra 2018, do vereador Remíde Kunz, 586, barra 2018, dos vereadores Remíde Kunz, Lindomar Guida e Tony Lennon, 587 e 588, barra 2018, do vereador Leonardo Vizera, 589 e 590, barra 2018, da vereadora Maria José da Saúde, 591 e 592, barra 2018, do vereador Luciano Chitolina, 593, barra 2018, do vereador Tony Lennon, 594 e 595, barra 2018, do vereador Edivaldo Costa, 596 e 597, barra 2018, do vereador Célio Garcia, 598 e 599, barra 2018, do vereador Joaninha, 600 e 601, barra 2018, do vereador Tiago Rodrigues, 602, barra 2018, dos vereadores Joacir Teste e Joaninha, indicação número 603, barra 2018, do vereador Joacir Testa, 604 e 605, barra 2018, da vereadora professora Branca, 606, barra 2018, de autoria da vereadora professora Clara, e indicação número 607, barra 2018, de autoria do vereador Ademir de Bortoli, em discussão as indicações, com a palavra dos vereadores Leonardo Vizeira, Remíde Kunz, Billy Dal Bosco, Joani e Célio Garcia, em votação as indicações foram aprovadas, registra-se que os pronunciamentos dos vereadores em discussão de matérias encontram-se arquivados na íntegra em formato de áudio e vídeo, não havendo vereadores inscritos para fazer uso da palavra no grande expediente, o senhor presidente agradeceu a presença de todos e a proteção divina e declarou encerrada a sessão, sendo a presenteata lavrada e se achada conforme, assinada pelo presidente e primeiro secretário. Está em discussão a ata. Está em discussão. Está em votação. Os favoritos e primeiros, como estão os contrários, se manifestem. A ata está aprovada. Vou cumprimentar aqui o meu amigo Mário, da tapeçaria Celeste. Seja bem-vindo à nossa casa. Também a Terezinha, que é funcionária desta casa, que está participando hoje aqui. Cumprimento, em nome deles, eu cumprimento todos os presentes hoje aqui na sessão. e nós temos aqui um pedido da professora Clarice Cotter para que... Onde é que está aqui? Apresentação da dança sênior. E nós declaramos aberta a semana da dança sênior aqui através da Câmara. Eu gostaria de chamar aí a professora e todos os que farão essa dança para que se coloquem aqui na frente. Lembrando que é um projeto apresentado pela Câmara Municipal de Sinop e aprovado por todos os vereadores. Parabenizar a professora Clarice dizer que a primeira oficina de dança sênior na cidade de Sinop foi realizada em setembro de 2013, desenvolvida pela coordenadora da 5ª Região, Ana Maria Moreira. Porém, a dança efetivou-se no município em 22 de novembro de 2017 com o primeiro festival no Jardim Celeste, barracão da Igreja Católica. E o projeto passou por essa casa e aprovado por todos os vereadores. Nós gostaríamos de chamar aqui a professora Clarice e todas aqui em frente para uma foto para registro aqui na casa, se possível, junto com todos os vereadores. e os vereadores. Obrigado. 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 E aí 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 Vou aproveitar e vou chamar o pastor Hélio Alves da Silva para receber a moção de aplauso encaminhada pelo vereador Célio Garcia. E aí 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 e o orçamento da Prefeitura Municipal, para acompanhar os trabalhos da referida audiência, no sentido de dirimir dúvidas técnicas que eventualmente possam surgir. Assina o presidente Ademir de Bortoli. Ofício 154, barra 2018. Ao ilustre o senhor Ademar Rosa da Silva Filho, diretor da empresa de ônibus Rosa Limitada. Senhor diretor, cumprimentando cordialmente e cumpre-nos, encaminhar para conhecimento e providências de boa senhoria, a indicação número 592, barra 2018, de autoria do vereador Luciano Chitolina, aprovada na 30ª sessão ordinária, realizada em 17 de setembro de 2018. Assina o presidente Ademir de Bortoli. Ofício 155, barra 2018. A excelentíssima senhora Rosana Martinelli, prefeita de Sinop. Cumprimentando-a cordialmente, oficiamos a vossa excelência para informar que o saldo orçamentário abaixo relacionado, no valor de R$ 210 mil, não será utilizado por este Poder Legislativo, ficando à disposição do Poder Executivo para remanejamento. Assina o presidente Ademir de Bortoli. Ofício 153, barra 2018. Encaminho ao Poder Executivo os projetos de lei, requerimentos e as indicações aprovadas na sessão ordinária, realizada no dia 17 de nove de 2018, para conhecimento e adoção de medidas dentro do prazo regimental. Nós tínhamos um pedido para uso da Tribuna do Povo pelo representante do Sintep, mas ele não está presente. Neste momento, nós abriremos o espaço nas breves comunicações aos senhores vereadores. Por ordem de inscrição, vereador líder da prefeita, Joacir Testa. Boa tarde, senhor presidente, nome do qual cumprimento a todos os vereadores e vereadoras, novos colegas de parlamento, cumprimentamos a todos os presentes, em nome da minha tia Loice, que fez bonito hoje aqui, a tia Loice Marafon, parabéns, parabéns a todas vocês que estão envolvidas neste projeto da dança sênior, sinto-se cumprimentadas através da minha tia. Cumprimento a toda a imprensa e público presente e demais que nos acompanham via as redes sociais. Senhor presidente, eu peço para encaminhamento às comissões, projeto complementar 09-2018, e uma emenda substitutiva ao projeto 50-2018. Queria aqui fazer um comentário também e agradecer a Deus pela chuva que tem caído, tem aliviado o nosso calor, tem dado um clima gostoso para nós, agradecer a Deus por essa chuva. Agradecer também por esta casa cheia, que hoje também nos acompanhando, acompanhando nesta sessão. Parabenizar aí a Secretaria de Obras, que vem desenvolvendo um trabalho aí intenso, e que a chuva começou, e os problemas junto com a chuva vieram também já na primeira chuva. Pedir aí que o pessoal da Secretaria de Obras dê uma atenção redobrada agora aí nos pontos críticos que nessa primeira chuva já começaram a apresentar. Já tivemos em contato com o secretário Brolesi aí, pedindo para ele algumas atenções em alguns pontos que já nos ligaram pedindo para dar o apoio, que nessa primeira chuva já começou a gerar alguns problemas, que seja corrigido rapidamente aí, e que nas próximas não venham a ter prejuízos maiores aos nossos munícipes. Peço que Deus nos acompanhe, nos ilumine, nos dê sabedoria nesta sessão, e nas nossas atividades e nas nossas tomadas e decisões. Muito obrigado. Vereador Bílio Dalbosco. Senhor presidente, senhores e senhores vereadores, quero aqui parabenizar a todos, em nome da professora Clarice, por essa brilhante apresentação, que maravilha de apresentação, e quem me dera conseguir chegar nessa idade tão alegre, tão feliz, igual as senhoras estão. Senhor presidente, estive junto com a minha assessoria hoje visitando, e isso é o início, a primeira chuva em Sinop, se não me engano, a primeira e a segunda chuva, o Colégio Maria Amaro. E para a minha tristeza, no ambiente onde as crianças fazem a merenda, infelizmente não pode ser usado, não pode ser usado pelas crianças, porque o forro está podre e chove mais dentro do que fora. Então, eu já solicitei, através de ofício, para a secretária, acho desnecessário fazer a indicação, porque é uma coisa que é obrigação da secretaria de estar vendo isso, então, eu já solicitei, através de ofício, e espero que a secretária atenda o mais breve possível, o que são nossas crianças que estão estudando ali, e precisam usar aquele local, que é um local de lazer das mesmas. É só, senhor presidente. Vereadora, professora Clara. Cumprimento ao presidente. A todos presentes, a vereadora professora Branca, a vereadora Maria José. A respeito do, usando a fala do vereador do Billy, da escola Maria Aparecida Amaro, eu estou fazendo umas indicações, então, eu peço, não porque eu sou professora, que dê mais atenção às escolas, estão pedindo muita lombada com elevação, que acontece muito acidente em frente das creches, das escolas, eu tenho uma lista gigante, como eu vou ficar por 30 dias, não vou conseguir fazer todas as indicações, eu peço aos nobres vereadores que ficarão aqui, dando mais atenção na frente das escolas, e como também ele falou aí a respeito da chuva, tem muita gente pedindo, no bairro Menino Jesus, na avenida, lá na residencial Lisboa, então, assim, já tem muitos, boca de lobo, entupido, um monte de coisa, então, eu peço que ao secretário de obra também, para estar dando mais atenção, ok? Muitíssimo obrigada. Vereador Lindomar Guida. Obrigada. Boa tarde, nobres colegas, vereadora Clara, vereadora Branca, Maria José, todos do plenário, sejam bem-vindos a esta casa. Quero aí cumprimentar a professora Clalice com esse belíssimo trabalho, e dizer que é muito importante hoje a gente ter algo no coração para fazer o bem para as pessoas. E um projeto social é tudo de bom na nossa vida, a gente tem realmente esse conhecimento, essa prática de trabalhar social na nossa vida, e fazendo o bem àquelas pessoas que estão ao nosso redor. Quero cumprimentar cumprimentar a Terezinha, funcionária desta casa, que faz parte deste projeto, cumprimentar a dona Mercedes, em nome dessas três pessoas, cumprimento todas as meninas do projeto, sejam sempre bem-vindas a esta casa. Presidente, o projeto 050-2018, a gente pediria ao LIDE que ou colocasse ele em três votações, ou que ele seja retirado de pauta para ser melhor analisado. Porque a gente tem olhado e algumas situações vão chegar no fim com o voto negativo, então a gente poderia estar vendo melhor e que ele colocasse em três votações, ou tirasse de pauta hoje para ser bem-melhor analisado. Vereador Joaninha. Boa tarde, senhor presidente, nobres colegas, a imprensa que se faz aqui presente, acompanhando o nosso trabalho, queria cumprimentar as pessoas aqui da plenária, em nome dessas moças que estão aqui presentes hoje, que vieram apresentar para a gente a dança sênior. Obrigado pelo trabalho, pela apresentação de vocês, e desejar que vocês, nessa semana, nessa primeira semana de dança sênior, tenham aí sucesso em todas as apresentações de vocês. Queria dizer também que realmente a gente tem alguns problemas com a chuva, todo ano a gente tem, já nessa primeira chuva apareceu vários problemas, queria dizer aqui que a gente está em contato com o secretário de obras, Daniel fazendo as cobranças necessárias para que possa trazer melhorias para o bairro, trazer as manutenções necessárias para que a chuva não traga aí dificuldades, mais ainda, para as famílias que moram nos bairros aqui de nossa cidade. Vereador Edivaldo Costa. Boa tarde a todos, eu saúdo as minhas colegas vereadoras nessa casa, os meus colegas vereadores, boa tarde a todos os presentes. Eu preciso enaltecer o trabalho da Secretaria de Educação e Esporte, porque, por causa da gerência de esportes, há um trabalho desenvolvido para a dança sênior. Vocês estão de parabéns. E quem está à frente da Secretaria de Educação, às vezes, é criticado nessa casa, às vezes, nós jogamos pedra porque não trabalha, porque não se mexe, mas, nesse instante, a gente precisa exaltar o trabalho da Diretoria de Esportes por esse belíssimo trabalho desenvolvido junto à comunidade com a dança sênior. Quero saudar aqui o pastor Robson, que está aqui presente, seja muito bem-vindo. Eu quero deixar uma crítica nessa tarde, porque não tem coisa pior na vida de um trabalhador do que chegar ao fim do mês tendo que pagar água, tendo que pagar luz, tendo que pagar, às vezes, aluguel, tendo que pagar telefone, precisando comer e não ter o seu salário, e a Bíblia diz que o trabalhador é digno do seu salário. Tem coisa pior do que chegar ao vencimento de um trabalhador e ele não receber, e ele produziu para receber, trabalhou, suou, rendeu para alguém a sua mão de obra, produziu para alguém e esse alguém não lhe pagou. E aí, não sabe o que compra primeiro, se compra comida para os filhos que já ganham a micharia, ou se paga aluguel, ou se paga água, ou a luz. Aí, essas pessoas emocionalmente vão ficando debilitadas, sofridas, e às vezes, trazem doenças psicosomáticas, porque a depressão bate, porque não tem coisa pior na vida de uma pessoa chegar ao final do dia e alguém na casa pedir comida e não ter comida. Só sabe quem viveu isso. E as senhoras que são zeladoras, contratadas por uma empresa chamada Vencedora, que ganhou a licitação para prestar serviço na área de zelador e serviços gerais para a Prefeitura e de Sinop, não estão recebendo o salário dessa empresa infame e medíocre que não está pagando seus trabalhadores. Mulheres que limpam o prédio, lavam o banheiro para ganhar R$ 1.080 por dia, senhoras de idade, avó, muitas vezes, não estão recebendo o salário, estão recebendo pela metade, porque a empresa vencedora, contratada pela Prefeitura, não está cumprindo com a sua responsabilidade. Aí eu liguei para um diretor dessa empresa, não vou citar o nome, eu liguei era 9 horas da noite, ele falou, o senhor está me ligando em hora errada, eu estou cuidando dos meus cachorros. Eu falei, o senhor me desculpe, é porque eu sou vereador em todas as horas, de manhã, de tarde, de noite, de final de semana, mas amanhã eu vou ligar para o senhor. E no dia seguinte eu liguei para o Lazarento e o Lazarento não me atendeu o telefone. E falou para uma zeladora que a Prefeitura não está repassando o dinheiro para eles poderem pagar as zeladoras. Quem será ocupado nisso? Eu gostaria de pedir, secretário, ou presidente, por favor, a Vossa Excelência, pela sua generosidade, pela competência do trabalho, que faça o ofício, não por alguma comissão, mas pela presidência dessa casa, pela mesa diretora dessa casa, exigindo uma explicação da Prefeitura, porque tem mulheres hoje, dia 24, que estão recebendo do mês passado a metade do seu salário. E isso é humilhante, não é só vergonhoso, é humilhante para uma mãe de família que recebe já uma merreca, uma micharia de salário e receber a metade porque a empresa disse que a Prefeitura não está repassando. Vou colocar ao vereador Edivaldo, muito bem lembrado, vereador, e parabéns pela lembrança dessa empresa que nós, há uns três ou quatro meses atrás, solicitamos informações à Prefeitura, essa empresa, ela ganhou a licitação na área de prestar serviço, na área de limpeza na saúde e já havia essa situação. Quando nós solicitamos a documentação aqui, ela começou a fazer os pagamentos em dia. e nós estamos com os dados dessa empresa aqui na casa e agora a melhor medida a ser tomada é encaminhar para o Ministério Público. A Prefeitura, ela fez a parte dela, mas tem que ter conhecimento dessa situação que as pessoas estão passando. Então, nós estaremos comunicando à Prefeitura e encaminhando ao Ministério Público para as devidas providências. Uma empresa dessas, se eu não me engano, é de Primavera do Leste, não é nem da nossa região e nem de Sinop. Eu não vejo necessidade de a Prefeitura buscar empresas de fora para prestar serviço no nosso município. Nós temos pessoas competentes, empresas competentes aqui dentro da nossa cidade. Então, nós estaremos, sim, vereador, tomando as devidas providências. Parabéns. vereador Leonardo Vizeira. Boa tarde a todos. Em nome do nosso presidente Ademir Bortoli, cumprimento a todos vereadores e vereadoras, cumprimento a todos presentes na plenária, cumprimento o nosso amigo Mário, tudo bem? Cumprimento toda a imprensa escrita, falada e televisionada. Eu também não poderia deixar de panabilizar a todas vocês que demonstraram que tudo é possível, que a gente pode seguir em frente e muito belo trabalho apresentado por vocês todos. Estão realmente de parabéns. Senhor presidente, eu gostaria de fazer algumas cobranças quanto àquele asfalto que está sendo feito na Avenida Rute, que é a antiga Maringá, onde até inclusive nós fizemos um requerimento solicitando informações do município quanto àquela parceria feita pela prefeitura com a colonizadora Sinop. E a gente passei lá essa semana, a gente já viu que a prefeitura já executou a base subbase, o meio fio foi feito, só que não foi imprimado e nem foi feita a capa asfáltica. E agora vai começar esse período chuvoso, se não for feito quanto antes isso, vai acabar perdendo todo o serviço. e ainda gostaria de deixar novamente registrado que aquela região que é onde atender realmente a população, os moradores dos comércios, não foi contemplada até então. Eu estive na Secretaria de Obras cobrando do secretário e ele me garantiu que vai fazer ainda esse ano aquela parte que é para atender as empresas que na campanha eleitoral de 2016 na época foi rebaixado e prometeram para aquela população que ia ser feita naquele ano ainda. Já se passou dois anos e até hoje não foi contemplada aquela população. E aí eu queria também deixar aqui minha indignação quanto ao respeito que a prefeita tem com essa Casa de Lei e com esses vereadores que quando a gente faz um requerimento eles respondem só aquilo que é interessante para eles. Aí, por exemplo, tratando daquela obra também, relação de todos os imóveis em nome dos proprietários beneficiados pela parceria. Não respondeu. Por quê? Porque 90% dos imóveis que estão sendo contemplados é da colonizadora Sinop. Eu só queria que realmente ela mandasse o documento para que a gente tivesse realmente a informação. Só que ela só respondeu dois itens e o terceiro item, que seria a relação dos imóveis que estão sendo contemplados, não foi respondido. Então, fica aqui essa cobrança nossa para que o líder providencie a relação dos imóveis contemplados, que estão sendo contemplados com aquela parceria público-privada feita junto à colonizadora Sinop. E por que também a colonizadora não está fazendo o papel dela, que é a capa asfáltica, que o município já fez a parte dele. Outra questão também do requerimento que nós fizemos, e as informações vieram não a contento, se chama a velha história chamada rodoviária de Sinop. A informação que a prefeitura nos informou que o contrato está vigente e que o vencimento do contrato é 26 de 10 de 2041. Aí eu pergunto, mas se existe um contrato que está vigente e vence em 2041, cadê a obra? Nós vimos lá que simplesmente fecharam lá dois lados e nada mais. Então, o município tem que falar para essa casa, prestar conta, se vai sair ou não vai, se vai esperar até quando, para começar essa obra. Ou recinde logo esse contrato e faça um novo edital, onde vem uma empresa que venha fazer realmente a nossa rodoviária. Porque não dá mais para esperar, passa ano, entra ano e não vai para frente, não sai nada. Então, a gente precisa e a população tem cobrado diariamente e a rodoviária vai sair, vai sair. agora, se o poder público não tomar as medidas cabíveis, agora o cara tem um contrato até 2041, vai esperar até lá para daí fazer um novo contrato. Então, está na hora de ou recindir ou a empresa cumpre o que foi contratualizado. senhor presidente, também gostaria que fosse colocado uma emenda nossa ao projeto 050, caso não venha passar a outra emenda. que daí seja colocado em votação. Caso passe a emenda feita, que já está aí, aí pode ser desconsiderada essa nossa. E, novamente, essa situação que a gente já vem questionando e debatendo já em outras sessões, essa questão da terceirização. Realmente, é uma situação vergonhosa e o município tem que rever essa situação o quanto antes, porque é inadmissível. Hoje, você vai, anda dentro do passo municipal, você chega em cada sala, lá tem quatro, cinco terceirizados. Então, nós temos que rever isso. O município tem que, novamente, voltar a fazer concurso público, porque nós precisamos de servidor que esteja compromisso com o nosso município. porque quando vem essa terceirização, vem empresa de fora que ganha e depois dá no que dá. No mais, uma boa sessão a todos. Obrigado. Vereador Vizeira, nós estaremos fazendo documento solicitando a presença dessa empresa que tem esse contrato da construção da rodoviária para que ele venha nessa casa prestar informações. até porque essa casa é representante direto da população. E também estaremos convidando os secretários competentes para estar acompanhando nesse dia, junto com os senhores vereadores, para questioná-lo a situação da rodoviária aqui na nossa cidade. Vereador Célio Garcia. Boa tarde, presidente. Em seu nome, cumprimento todos os colegas, cumprimento o público presente, toda a imprensa escrita, falada, televisada, e que alegria nossa, primeiro, ter oportunidade de ver essa apresentação maravilhosa. E parabenizar a todas vocês, meninas lindas, maravilhosas, esse projeto que realmente está de parabéns. Boa parte das senhoras que aqui se fazem presente, eu conheço, algumas de vista, algumas minhas ouvintes, a dona Maria que me viu crescer, lá no Jardim das Nações. Faz muito tempo, não, não é, dona Maria? Ainda estou novinho ainda, mas fico muito feliz em ver vocês fazendo essa belíssima apresentação. Presidente, analisando e ouvindo atentamente os colegas, a gente faz várias observações, se tem uma coisa que eu faço, vereador Vizeira, é andar por essa cidade. E o que nós temos vendo de coisas erradas, coisas que acontecem, e o nosso papel, é claro, é contribuir da melhor forma possível, indicando, cobrando, porque nós somos os olhos da população sinopense. Nós ganhamos para isso e, como tal, temos que exercer o nosso papel. Com relação ao início do período chuvoso, é lamentável. Somos sabedores das mudanças que aconteceram na Secretaria e, algumas vezes, as mudanças se fazem necessárias para o andamento da máquina. Mas a questão de chuva, o início do período chuvoso sempre traz transtorno. E eu não tenho dúvida que é possível antecipar. E nós estamos vendo os valetões, infelizmente, na situação a qual se encontra, mais uma vez, a água transbordou, o lixo acumulado nos valetões, mas uma coisa nós temos que chamar a atenção. Infelizmente, algumas pessoas acabam jogando em túlio, porque eu tenho certeza que não é um vereador, não é um secretário, não é a prefeita. Então, eu acho que, para uma cidade caminhar bem, todos nós temos que fazer o nosso papel. Então, a gente aproveita esse ensejo, essa oportunidade, para conscientizar, mais uma vez, aquelas pessoas que insistem, persistem em jogar lixo nas valas de escoamento de água. Parabenizar a Secretaria de Assistência Social, porque, durante a semana passada, realizou o concurso para a escolha da rainha em alguns bairros, dentre eles, o bairro Menino Jesus, e a gente enaltece, mas quero aqui também vereador Luciano Titolina. Na primeira vez que nós passamos por essa casa, nós fizemos algumas cobranças à Energiza, na oportunidade, o vereador Remídio também fazia cobrança. Infelizmente, essa empresa não dá o respaldo à população que paga suas contas. Desde ontem, está sem iluminação na comunidade Santa Luzia. já foi ligado, foi questionado, cobrado, e até agora nada. Então, não sei mais o que fazer, porque cobrar, nós cobramos, a população cobra, mas ninguém faz nada. Então, a gente vai ficando já chateado de tanto cobrar, a sociedade nos cobra, nós cobramos a empresa, fazemos o nosso trabalho aqui, mas a coisa não flui, não anda. Mas eu faço esse registro para deixar bem claro que o nosso papel nós estamos fazendo, que é cobrar, e vamos continuar cobrando mesmo. Uma outra questão, presidente, nós fizemos uma indicação, uma indicação de números 632, depois, é claro, vamos abordar mais, mas essa indicação é relacionada àquelas casas que foram demolidas na região, lá no fundo do Jardim dos IPs. Eu faço a seguinte análise, ora bolas, foram lá, derrubaram as casas, tiraram as famílias de lá, por que não fazem o serviço completo, deixaram o resto de entulho lá, está horrível, aí ainda tem algumas pessoas que se acham no direito de jogar lixo, hoje nós mostramos a situação, na última sexta-feira estive lá, fiz vídeo, postei na internet, porque está horrível, gente, destruíram as casas, lá estavam com caçambas, com maquinário, já poderia ter feito o trabalho completo, não fez, então lá está entulho, o lixo está acumulando cada vez mais, algumas pessoas jogam animais mortos, e quem mora próximo não aguenta mais, inclusive estão fazendo o uso de entorpecente naquela localidade. A gente pede encarecidamente que a Secretaria de Meio Ambiente, assim como a Secretaria de Obras, faça a sua parte. Se estavam de forma irregular, porque é uma área, uma reserva ambiental, então que a Secretaria faça o seu trabalho, preserve aquela reserva ambiental, porque do jeito que está lá, era melhor ter deixado as famílias lá, porque está um lixo. E para nós fecharmos aqui, presidente, rapidinho, um outro detalhe, gente, que nós também fizemos uma observação, é com relação às rampas, para que os cadeirantes possam usar com decência. Infelizmente, estão caóticas, ninguém vê isso. Então, a gente, eu recentemente vi uma pessoa, um cadeirante caindo. Por quê? Porque não tem quem cobre. Ou quem é que cobra? Porque aqui na área central, o presidente e o público presente, se você vê essas rampas que dão acessibilidade, estão terríveis. Algumas quebradas fizeram o recapiamento e deixou ela desnivelada. Então, a cobrança que a gente faz, e a gente vai continuar cobrando em prol do benefício da população. E, para mim, fechar aqui, a gente fala tanto em mudança, e a gente vê que as pessoas querem mudar a humanidade. e algumas delas precisam mudar a si próprio. Ou seja, queremos mudar a humanidade, mas não mudamos a nós mesmos. Então, nós temos que rever os nossos pensamentos e as nossas atitudes. Seria isso, presidente, muito obrigado, boa segunda-feira, boa sessão a todos, e mais uma vez, muito obrigado pela presença. Viu, meninas? Só para títulos de informações, chegou para nós agora que a prefeitura realmente não está pagando a empresa vencedora desde o mês de julho. Então, é falta realmente de planejamento e administração, de pagar e dispensar essa empresa e pegar uma empresa de sinope e dar oportunidade para os sinopenses. Vereador Leonardo Vizeira, parabéns por ter lembrado a questão da rodoviária, da construção da rodoviária, e nós também estaremos cobrando da Prodeurbs todas as notificações que a Prodeurbs fez a essa empresa, se é que fez. Então, estaremos providenciando essa cobrança ainda essa semana. Vereador Tony Lendo. Boa tarde, senhor presidente. prensa escrita, falada, televisada, público presente. Vou complementar aqui o secretário de governo José Pedro Serafini, público presente. Senhor presidente, gostaria aqui de pedir atenção do líder da prefeita, do vereador Testa, pedir atenção do vereador Edivaldo Costa, do vereador Luciano Stolina, da vereadora Maria José, vereador Remílio Cuntes, vereador Joaninha, vereador Billy, de vossa excelência, vereador Leonardo Vizeira, professora Branca, vereador Tiago, vereador Célio Garcia, professora Clara, vereador Lidão Marguida e da imprensa em geral. Gostaria, desde já, presidente, solicitar ao senhor hoje mais que cinco minutos dessa tribuna. O que me traz essa tribuna hoje é uma denúncia. Eu gostaria aqui, senhor presidente, antes de mais nada, colocar para você, cidadão silopense, que nos acompanha via internet, para vocês que estão aqui. senhor presidente, fiz um requerimento nessa semana, 129, VAR 2018, onde, no momento oportuno, eu vou estar falando desse requerimento, pedindo à prefeita Rosana Martinelli, a veridiana, a secretária de Educação e Cultura, alguns documentos. E vou lhe explicar, vossa excelência, o porquê que eu estou pedindo esses documentos. Eu fui chamado, senhora, e senhores, até a Secretaria de Esportes e Cultura, com a denúncia em mãos. E pasmem os senhores que estão aqui. Estou, inclusive, com um documento nas mãos. Eu vou falar e vou mostrar documentos. esses documentos que são das minhas mãos, da Lei 885-2005, Lei de Incentivo ao Esporte. Correto? Mas o que me causa estranheza, senhoras e senhores, e você de Sinop da região, é que aqui em minhas mãos eu tenho dois recibos, correto? Da Lei de Incentivo ao Esporte. Dois recibos. Dois recibos. E nesses dois recibos, eles estão, é do número 0010-2017, correto? O primeiro, que é esse recibo aqui, que está assinado pela Federação da Manta Grossense, de handball. E esse segundo recibo aqui, que poderia ser o mesmo, que é o segundo recibo. Agora, o que acontece com esses dois recibos? Esses dois recibos, um tem o endereço de Cuiabá e o outro tem o endereço de Sorriso. Correto? O que acontece? Quando eu fui questionar valores que são sendo pagos na Lei de Incentivo ao Esporte na cidade de Sinop, peguei os dois recibos da Federação de Handball, que está aqui, dentro de minhas mãos, que é uma, que é o mesmo número, a mesma assinatura, e os endereços são diferentes. Um recibo fecha com um valor de 4 mil reais e o outro com um valor de 700 reais. E é o mesmo recibo. O recibo é o mesmo. É o mesmo recibo. Gostaria de chamar a atenção de vocês? Porque um recibo é de Cuiabá ou de Sorriso, mas a assinatura é uma só também. Ou seja, eles estavam, então, no mesmo lugar, no mesmo tempo. Estavam em Cuiabá, em Sorriso, no mesmo dia, na mesma hora, no mesmo local. Porque é a mesma pessoa que assinou o recibo, correto? E um evento que estava sendo realizado aqui na cidade de Sinop, a associação pagou 4 mil reais para a federação. Como pagou 4 mil reais se o evento aqui dentro da cidade? E são recibos do mesmo número, da mesma assinatura e com valores diferentes. Outro detalhe, seu presidente, está aqui em minhas mãos os recibos e precisa ser esclarecido essa falcatrua. eu quero saber onde foi parar esse dinheiro. Para onde foi esse dinheiro? No bolso de quem que tem esse dinheiro aqui? Essa lei de incentivo, essa lei de incentivo aqui, que é 8885 2005, passou dinheiro para a associação de renda, correto? Por que que um recibo é um valor e o outro é outro? E foi a pessoa pessoa? Alguém pegou esse dinheiro, seu presidente. Esse dinheiro sumiu. Alguém passou a mão nesse dinheiro. E pasmem os senhores do que eu vou falar aqui agora. Outro detalhe, senhoras e senhores. Fui mais fundo, fui mais fundo e falei, rapaz, dias atrás me pediram um valor também um tempo atrás para pagar a passagem dos atletas. Eu quero saber como que funciona essa lei para esses atletas. Vocês deram dinheiro para os atletas ou não deram? Não, Tony, é o seguinte, foi passado R$ 20.800,00, que é dinheiro do povo, o dinheiro nosso, o dinheiro. eu quero ver então como foi dado esse dinheiro para eles. Vira e mexe, o cidadão falou, olha, é o seguinte, o que eu fiz? Peguei o dinheiro da lei R$ 8.85,00, R$ 2.005,00, correto? Peguei a grana, R$ 20.800,00, coloquei no meu bolso, chamei os atletas e falei, olha, cada um tem que pagar a sua passagem, porque eu não consegui nada. Agora, senhor brasileiro, eu quero saber o seguinte, quando apertou o cidadão, sabe o que ele falou? Eu vou tentar vender uma casa para me reembolsar o que eu peguei, porque eu peguei o dinheiro para mim. O dinheiro está no meu bolso e agora eu tenho que devolver. Você tem que devolver mesmo, o dinheiro não é seu, o dinheiro é do povo. Cadê o dinheiro, seu presidente? Cadê os R$ 20.800,00 que ele embolsou? Onde está esse dinheiro? Eu quero saber. E tem mais, seu presidente, o dinheiro sumiu, o dinheiro desapareceu. Alguém pegou esse dinheiro. Tantos R$ 4.000,00 que está aqui, eu estou com o recibo, está aqui nas minhas mãos. que roubaram o dinheiro do povo. Eu estou aqui com o recibo nas mãos. Valores, assinaturas, o endereço Sorriso, outra de Cuiabá. E vou mais longe, seu presidente. Vou mais longe. A primeira denúncia contra esse cidadão já foi feita. que eu quero saber como vai pagar esse dinheiro, como vai devolver esse dinheiro para o município. Que o dinheiro não é dele. Eu quero ver esse dinheiro de volta para o município de Sinop. Outro detalhe, seu presidente. Os atletas, inclusive, estão revoltados. Que pagaram passagem e o dinheiro foi entregue na mão do cidadão e o dinheiro sumiu. E os atletas tiveram que pagar do bolso. Os próprios atletas estão revoltados. Agora, seu presidente, quero aqui deixar claro nessa casa. Quero intimar o presidente da comissão técnica para que ele explique o que aconteceu e o que está acontecendo nessa lei de incentivo aqui na cidade de Sinop. Porque a grana está sumindo, meu irmão. E aí, você vai num bairro pobre da cidade, o indivíduo está lá com 40, 50 crianças, querendo uma bola para jogar e não tem uma bola. E vou mais longe, vereadores. E não quero glória para mim, eu estou aqui para trabalhar. Dias atrás, chegou um cidadão perto de mim, camiseta aberta, isso não vem ao caso, somos todos iguais. Chinela Havaiana, isso não vem ao caso, que eu já fui chamado nessa casa aqui de pé de chinelo. Chegou de mim, seu Tony, me dá duas bolas para eu me treinar aquelas crianças lá do Jardim América. Fui lá, seu presidente, chegando lá, mais de 30 crianças pé no chão, correndo atrás daquela bola que eu dei. E aqui tem nego roubando dinheiro, rapaz. Os caras roubam dinheiro que tem que ajudar os bairros. eu falo e provo, está aqui na minha mão um documento. Então, seu presidente, gostaria de pedir a esta casa para convocar o atual presente para que ele explique. e, de repente, seu presidente, vamos... Por favor, vou falar para o senhor somando os valores de uma nota, no total, uma dá 5.050, a outra dá 3.550, a mesma nota, o mesmo número, a mesma federação, a mesma assinatura. Então, seu presidente, eu queria saber onde está parando esse dinheiro e como está parando esse dinheiro. E é por isso, seu presidente, que eu estou com este requerimento aqui que eu fiz essa semana. Eu quero todos os documentos dessa lei de incentivo fiscal nas minhas mãos, porque eu quero ver se está roubando dinheiro lá dentro, se está desviando dinheiro lá dentro, se estão sorrubiando o dinheiro do povo, se estão roubando o dinheiro da comunidade, porque não é justo, seu presidente. Enquanto um lá pede uma bola para um vereador aqui nessa casa, correndo em campo de chão, o famoso raspadão, o famoso peladão, o famoso ranca-toco, o famoso quebra-dedo, tem indivíduo roubando dinheiro que poderia dar para os bairros para aquelas crianças. Seu presidente, e que custe a minha cabeça, porque depois que eu fui pedir esse requerimento, pasmem-se os senhores, algumas pessoas já andaram ligando, ô, estou a conversar com você, vamos conversar, meu irmão, lá na delegacia, porque está aqui, seu presidente, e eu fiz esse requerimento, seu presidente, está aqui em minhas mãos. Eu quero todos os documentos da lei de incentivo dessa cidade. E vou mais longe, seu presidente, que não me interessa o passado, o passado não me interessa, mas fiquei sabendo que nessa lei de incentivo parece-me que, e são falácias que eu ouvi, que parece que já chegou a montar até de 300 mil ser liberados para a lei de incentivo. Agora eu lhe pergunto, onde está esse dinheiro? Seu presidente, não sei se foi por bom ou pelo ruim que a população, se não a pensa, me colocou aqui. Não renuncie a esse meu cargo hoje, seu presidente, enfergonhado de uma situação como essa, porque esse cargo não me pertence. Esse cargo pertence a mais de 1.531 pessoas que votou em mim nessa casa. Por isso que eu enfergonhado não saio hoje dessa casa, porque é para trabalhar e para defender esse povo. E é por isso que eu estou aqui. E quero pedir, senhor presidente, pelo trabalho que a Vossa Excelência vem fazer nessa casa. Que transforme até em CPI, se for o caso. Porque nós temos que saber, senhor presidente, cidadão sinopense, povo de sinop, onde está esse dinheiro? Que não é meu, que não é seu. É nosso. E aí eu pergunto a vocês, como passar um país a limpo se não fazemos o dever de casa? Que país é esse que apunhala a criança pelas costas, que abate o cidadão de bem e plena luz do dia? Então, senhor presidente, eu espero que não aconteça de me dizerem não com os documentos que eu preciso encerrar. Eu espero, senhoras e senhores, que não furtem em me entregar os documentos que eu preciso. Porque eu vim para essa casa foi para ser o fiscal do povo. E aqui eu estou, meu irmão. E mais uma vez, senhor presidente, eu não tenho medo da verdade. Estou aqui para trabalhar pela sociedade, pela comunidade, mas podem ter certeza olhando o olho de cada um de vocês que está aqui. Eu vou descobrir onde foi parar esse dinheiro. E eu vou vir aqui, nessa mesma tribuna, prestar esclarecimento a vocês, vereadores, e a você, sociedade, se não pense, falo e provo, eu tenho documentos. O pau que bate em Chico. Vereador, Vossa Excelência, está de parabéns, fazendo o que é a função realmente fiscal do povo. Vossa Excelência traz a essa casa uma denúncia com fatos concretos e gravíssima. Nós, como Vossa Excelência, já apresentou um requerimento, solicitando toda a documentação e a secretaria competente tem, senhor vereador, a secretaria competente tem 15 dias para respondê-lo. Caso a secretaria competente e o órgão competente da administração não responda, Vossa Excelência, nós abriremos uma CPI para fiscalizar tudo. Vossa Excelência, com a documentação em mãos, terá esse direito, tanto da CPI como do Ministério Público, mas a denúncia é gravíssima e nós aguardaremos o resultado do requerimento que Vossa Excelência está apresentando hoje. já nos adiantando também, solicito a Comissão de Educação, Cultura, Ciência, Tecnologia, Desporto e Assistência Social, para que nessa situação de amparo ao pedido do vereador e também junto a essa essa questão dessa denúncia, para que a sociedade realmente fique sabendo a verdade. Mas a denúncia é gravíssima e nós levaremos em diante. Vereador Remídio. Boa tarde, presidente, vereadores, vereadoras. eu serei bastante breve, senhor presidente. Essa semana, visitando alguns bairros de Sinop, eu passei na região do Jardim São Paulo, na Rua Central, onde foi feito o asfalto, e mais para o final me deparei com a quadra, senhor presidente, com todos os entulhos do Bota Fora e muitas árvores, enfim, virou um lixão naquela região. O trabalho do vereador aqui é fazer indicação, para me adiantar um pouco, porque eu tenho muitas indicações paradas, e até porque o vereador só pode colocar duas em cada sessão, eu mandei uma mensagem para a secretária de meio ambiente e me parece que ela está de férias. Então, pedi ao líder que quando alguém sai de férias, que mande um documento para esta casa, para que a gente possa ir e está cobrando a pessoa que fique no lugar dela enquanto ela estiver de férias. Em alguns bairros de Sinop, eu vejo que eles estão limpando as quadras no Menino Jesus, no Marama 1, o Mata a 10 centímetros de altura estão lá com os trator limpando. Aí eu vejo a preocupação do vereador Célio na região do Novo Estado e também do Santa Rita, onde a justiça foi lá e quebrou aquelas casas, poxa vida, por que que não vai lá e não limpa, vereador Célio? O povo da região está vendo aquele lixo, vai lá e joga mais lixo em cima. Aí se o cidadão de bem, o morador vai lá e não limpa o lote dele, deixa um mato de 25 centímetros e ele já recebe uma multa. Então, eu acho que a secretaria está fazendo um belo trabalho junto com a Luciane, que é a secretária, mas primeiro vamos fazer o dever de casa, gente. Está muito feia aquela região, uma quadra no meio de um bairro com um mato com 5 metros de altura. Então, fica aí o pedido e que atendam aquela região que também é um pedido do vereador Célio Garcia. Seria isso, muito obrigado. Falar em quadra de esportes, vereador Remídio, a secretaria de esportes, a administração, ainda não teve a competência de fazer um documento e assumir a responsabilidade da quadra de esportes do Jardim Primaveras, do Maria Vidilina, e está abandonada, é uma vergonha. Então, nós estaremos amanhã indo a Cuiabá e Brasília, estarei passando na secretaria de esportes do Estado, solicitando a doação dessas quadras para a responsabilidade da secretaria de esportes do município, que está vergonhoso. Vereadora Professora Branca. Senhor presidente, boa tarde. Em seu nome, cumprimento os demais colegas, cumprimento as vereadoras Maria José, professora Clara, cumprimento a plenária, a professora Clarice, que já se ausentou, parabenizo pelo trabalho que tem executado aí com as jovens senhoras, dando essa atenção, essa movimentação, a ocupação, para que elas possam ter vida longa. A professora Clarice merece todo o nosso respeito. Além das senhoras, ela também atende aos atletas com deficiências, limitações. Ela faz um excelente trabalho no nosso município. então, através dela, eu parabenizo todo o departamento de esporte, a diretoria de esporte do nosso município. Cumprimento o secretário de governo que está presente, a senhora Michele, que está aí à frente do SER, e todos que aqui estão. Dona Mercedes também já esteve. vereador Billy, o senhor fez aí um comentário sobre a questão do telhado da Maria Amaro, diz que as telhas, estão aguardando as telhas para a reforma do telhado daquela escola. A demora foi por conta da licitação. Então, se o senhor puder estar informando, não sei se alguém procurou o senhor, diz que estão só no aguardo das telhas para a reforma daquela, da Maria Aparecida Amaro. Professora Clara, falando para que nós, que vamos continuar aqui, zelar e cuidar das nossas instituições, das nossas escolas, pode ter certeza, professora, que todos os vereadores aqui fazem indicação, procurando atender, principalmente, os setores públicos da nossa cidade. A morosidade está, às vezes, no poder executivo de não nos atender em tempo. Mas fique tranquila que nós vamos estar aí fazendo esse trabalho e, se não tiver, nós podemos estar ouvindo a senhora enquanto suplente, enquanto vereadora que esteve nessa casa. As portas estão abertas, tenho certeza, por todos os nossos colegas. Senhor presidente, eu gostaria de pedir que o meu projeto de lei fosse votado em primeira e única votação, projeto de lei 110 barra 18. E também gostaria de dizer ao vereador Tony, que acho que saiu para dar a entrevista, enquanto presidente da Comissão de Educação, Esporte, Cultura e Assistência Social, nós vamos estar aguardando o tempo dos 15 dias, senão nós vamos estar já providenciando para que venha nessa casa dar esclarecimento a todos os vereadores, a equipe que acompanha a questão da lei do incentivo. E tem mais, não é só a questão do handball, não. Tem também a questão do karatê, que já teve denúncia no Ministério Público. Chegou para mim que a questão do karatê também teve denúncia no Ministério Público. Então, nós temos sim que está aí zelando pelo nosso dinheiro e esse dinheiro é para os atletas, não é para quem está à frente desses grupos ou dos times ou das seleções ou dos... se adonar de um dinheiro que é para os atletas. Então, isso é bastante sério, nós vamos estar acompanhando e se a comissão e nós vereadores não tivermos retorno, realmente nós endossamos a CPI. Muito obrigada que tenhamos aí uma excelente sessão. Vereadora Maria José. Boa tarde, senhor presidente, vereadora Branca, professora Clara, a todos do plenário, em nome da Rita de Cássia, cumprimento a todos do SER, companheiros, que já trabalhou, militou comigo na saúde. Senhor presidente, eu gostaria de falar com o senhor sobre as estradas municipais. Eu sei que o senhor é uma pessoa empenhada, já pediu o organograma, o fluxograma do secretário nosso nas vezes anteriores. Agora, eu gostaria, senhor presidente, que fizesse uma reunião, trouxesse o secretário Broleze, para a gente estar vendo, porque a cobrança é grande, é Santa Luzia, Nossa Senhora de Fátima, fiz visita no interior agora, a final de semana, todos reclamam, eles reclamam, coloca cascalho? Sim, não deixa de colocar, mas coloca uma carga aqui, mais 500 metros, colocar outra carga. Então, não vai ficar bom, não vai escoar a safra, e não vai andar daqui uns dias. E começando a chuva, o que pode acontecer? Todo mundo vai ficar censurado que nem o ano passado. Presidente, gostaria dessa atenção do senhor. E também, sobre o projeto de lei 112,18, que seja votada em primeira e única votação. Muito obrigada. Vereadora, essa casa de tanta reclamação, nós vamos fazer um documento pedindo a maioria dos secretários municipais que peçam para sair, para ajudar a prefeita a administrar. Mas, Vossa Excelência tem meu apoio, nós faremos o pedido, sim. Questão de ordem, vereador Edivaldo. Só para retificar uma parte da minha fala, eu falei, não percebi, não no afã, na emoção, que as zeladoras ganhavam R$ 1.080,00 por dia, é por mês. As coitadas ganham R$ 1.080,00 por mês e ainda não recebem o salário integral. Obrigado. Vereador Luciano Chitolino. Senhor presidente, boa tarde, meus colegas, meu boa tarde. Quero cumprimentar aqui os profissionais da imprensa, aos colaboradores da casa e a todo o público presente. dar uma boa tarde especial para o Pascoal, ex-vereador aqui do município de Sinop, meu amigo, obrigado pela presença, Pascoal. Também cumprimentar Pedrinho Serafim, secretário da prefeita municipal. Mas, nesse momento, eu gostaria de dar uma boa tarde especial, estar aqui presente hoje minha filha Gabriela, presenciando aqui a sessão, minha mamãe, Ariete, beijo grande, e minha tia, tia Gladys, veio lá de Curitiba e está aqui conhecendo um pouquinho mais sobre a política sinopense. Obrigado pela presença, tia. Seja bem-vinda à Sinop. Senhores vereadores, gostaria de iniciar a minha fala parabenizando aí, mais uma vez, a Câmara de Dirigentes e Logísticos Sinop para o seu 15º Prêmio Mérito Logista, que foi realizado agora, nesse sábado, com a entrega do prêmio e show aí do... como que é o nome do show? César Menotti e Fabiano. Obrigado, presidente. É um show muito bom e parabenizar todas as empresas ganhadoras lá do Prêmio Mérito Logista. Não pude, depois de tantos méritos, participei dos 14, esse não pude, porque eu tive que representar a FCDL lá em Cuiabá, no encontro de líderes lá, como diretor distrital da CNDL. Então, nós estivemos em Cuiabá representando a Sinop, representando o Nortão, na questão do Mérito Logista. Nesse momento, presidente, eu aproveitei a ida a Cuiabá e fiz uma visita na Secretaria de Educação. antes de ir para lá, eu conversei com alguns secretários, uma secretária foi a secretária verediana, e lá nós levamos reivindicações, mais uma vez, do município de Sinop. Nós lá fomos pedir, mais uma vez, que Sinop não ficasse esquecida como está. Lá nós fizemos alguns protocolos, que está à disposição de todos os vereadores. O primeiro protocolo foi para que a Secretaria, o Governo do Estado, autorizasse a adesão na ata de registro de preços de um pregão, para que a Prefeitura de Sinop pudesse adquirir salas móveis para o município de Sinop. Uma promessa feita, então, pelo secretário Marrafão, lá atrás, e que até agora nós não conseguimos, senhores vereadores, fazer isso aí. Houve-se uma promessa de agilidade da aquisição para um problema que o Governo do Estado não vem pagando a empresa, a empresa não fornece o Governo do Estado, o Governo do Estado não nos dá adesão dessa ata, prejudicando, mais uma vez, o município de Sinop. Então, nós fomos lá pedir que a Secretaria do Estado de Educação nos desse a adesão dessa ata. Segundo o protocolo, senhores vereadores, foi para que nós pudéssemos estar oficializando, através da Secretária Veridiana Paganotti, a Prefeita Rosana Martinelli, a disponibilidade da escola lá do Gente Feliz, para que finalmente pudéssemos criar e ser instalada ao Colégio Militar em Sinop. Uma luta de vários vereadores aqui, inclusive V. Exª, vereador Billy, vereador Testa, vereadora Maria José, vereadora professora Branca, entre outros vereadores que também lá estiveram, vereador Dilmaí Calegaro, Ícaro Severo, Denício Rocha. Uma luta grande do nosso deputado estadual, Dilmar Dal Bosco, e que agora a gente acredita que possa sair. Então, oficializamos a possibilidade da Prefeitura Municipal ceder ao Governo do Estado a escola, já que ele não tinha local para colocar essa escola, a Prefeitura Municipal cedeu o espaço físico. Agora, precisamos, sim, que a Secretaria de Educação Estadual, junto com o Governo do Estado, cumpra com o seu compromisso com o Sinop e estalhe aqui a tão esperada escola militar, um trabalho aí de toda essa casa e do deputado Dilmar Dal Bosco. E também, meu presidente, eu ouvi a Vossa Excelência falar agora há pouco a respeito da esquada poliesportiva, protocolei também, agora no dia 21, junto com os outros protocolos, a reivindicação para que a quadra poliesportiva coberta Jaime Rovelli, que foi inaugurada em 24 de 4 de 2009, no bairro Maria Vigilina, e a quadra poliesportiva coberta Antônio Evaristo Gomes, a famosa alenhada, inaugurada em 26 de 4 de 2009, lá no Jardim Pramaveras, que ambas fossem cedidas ao município de Sinop para que nós possamos, então, com acedência nessa escola, possamos tomar conta dessas escolas, porque dessas escolas, obrigado, dessas quadras, porque essas escolas estão abandonadas, elas foram inauguradas, mas em vez de servir para a prática esportiva, elas estão servindo para abrigos de delinquentes, drogados e traficantes. Então, se faz necessário que o governo do Estado, já que ele não cuida, que ele não tem condições de cuidar, que ele ceda ao município de Sinop para que nós possamos, então, tomar as providências, fazer as reformas necessárias, os cuidados que ele tem que ter e colocar lá alguém para tomar conta, colocar guarda, essas coisas. Então, senhor presidente, eu vi que o senhor está bastante interessado, deixarei aqui para o senhor uma cópia, para o senhor cobrar em cima desse protocolo também na Secretaria e quanto mais cobrança, melhor para o nosso município. No mais, era isso que nós tínhamos, esquecendo o mais importante, senhoras e senhores. Mais uma vez, eu tenho que vir aqui fazer uma denúncia da Rota Oeste. Essa semana, mais uma jovem estudante de psicologia, 23 anos, sofreu um acidente ali na colonizadora e no pepino, que é, sim, de responsabilidade da Rota Oeste. É responsabilidade da Rota Oeste. Infelizmente, eu tenho que, mais uma vez, nessa tribuna, falar sobre um caso trágico que ocorreu de responsabilidade da Rota Oeste. Eu já não sei mais quem mata mais, se é a Rota Oeste no treino de Sinop ou se é o governador Pedro Tax com a incompetência na questão da saúde aqui em Sinop. Está difícil nós escolher qual que é o mais bandido aí, Pedro Orselho. Está difícil nós saber até quando, já falei isso até quando nós vamos vir aqui e berrar aos ventos. Quando que vai ser tomada alguma providência? Mais uma família chora por uma fatalidade que talvez, se tivéssemos uma empresa responsável cuidando do trecho, seria melhor. E isso que eu estou falando só sobre o trecho dentro do município de Sinop. Não estou falando dos 800 quilômetros de responsabilidade da Rota Oeste. Obrigado, servidores, uma boa sessão a todos. Vereador Tiago Rodrigues. Boa tarde, senhor presidente. Cumprimento a mesa de diretora em nome do senhor. Boa tarde, nobres vereadores. Gostaria de cumprimentar a plenária em nome da minha esposa Adriana, do meu filho Heitor, cumprimentar toda a imprensa e cumprimentar os meus colegas, amigos, companheiros do Centro Especializado em Reabilitação. Esses trabalhadores, senhor presidente, que vêm sendo vêm sendo ameaçados pelo procurador da Prefeitura Municipal. O que acontece, senhor presidente? Os fisioterapeutas têm uma lei federal e esse procurador insiste em contar que essa lei federal não vale de nada. Inclusive, nobres vereadores, ele está colocando a população contra os funcionários. acho que o procurador não sabe o que é trabalhar num centro especializado em reabilitação. O senhor não sabe, seu procurador, que esses fisioterapeutas, assistentes sociais, fonoaudiólogos e todos que estão ali presentes, ninguém está se abstendo em trabalhar. Ninguém está deixando de trabalhar. Ninguém. Muito pelo contrário. Trabalham, trabalham e trabalham. E não recebem nenhum tipo de produção. Diferente de médicos, engenheiros, fiscalização tributária, não recebem produtividade. E muitos desses que recebem, não existe nenhum tipo de fiscalização. Eles trabalham, eles ganham 100% igual, independente do que acontece. O vereador Chitolina sabe muito bem da importância de um fisioterapeuta, sua filha sofreu um acidente e precisou. Sabe da importância do trabalho de um fonoaudiólogo, de um assistente social. Eles só querem que seja cumprido a lei. Em uma fala da prefeita, seu presidente, eu lembro muito bem, aos vereadores também que estavam presentes vão lembrar, que a prefeita até chorou, até chorou no dia da inauguração do SER, chorou, que estava feliz. Números, dados para os senhores. O centro de reabilitação, o SER, funciona 12 horas. Se esses fisioterapeutas, fonoaudiólogos, enfim, todos trabalharem 8 horas por dia, 208 atendimentos só de fisioterapia vai ser reduzido. é um total de 100 pessoas. 100 pessoas não serão atendidas por mês. Hoje, com toda a gestão de excelência que o SER faz, montou um protocolo de atendimento para que não existisse mais filas, hoje não existe. Vai entrar na fila de espera 100 pessoas por mês, em cinco meses teremos 500 pessoas na fila de espera. não tem cabimento que esse procurador está fazendo. A prefeitura está passando por um momento delicado. E, detalhe, senhor presidente, detalhe, a prefeitura de Sorriso acaba de entregar para o centro uma ambulância, ambulância de audiologia, um sonho para o SER, um sonho para esses profissionais que estão aqui. Um sonho. E se a prefeitura não seguir a lei, senhor procurador, se o senhor não seguir a lei, mais uma ação trabalhista vai entrar, mais uma causa perdida, mais um dinheiro que vai sair de cofre público que pode ser utilizado para comprar ambulância. Prótese auditiva, enfim, ambulâncias e ambulâncias e vans para transporte beneficiar muita gente. senhor presidente, ninguém está se abstendo de trabalhar, ninguém, só que seja cumprida a lei e a lei deve ser cumprida. E eu gostaria, senhor presidente, inclusive, que fosse enviado um documento dessa casa, mais um minuto, presidente, obrigado, dessa casa para que a prefeita revista essa situação. Porque eu tenho aqui, presidente, e eu vou entregar junto para o senhor várias jurisprudências, várias, causa perdida para a prefeitura. E um setor onde funciona com excelência, onde hoje não tem fila de espera, só elogios. Não sei se os senhores sabem, mas o teto atingido por esses profissionais é o dobro, o dobro do que eram para atingir. O senhor sabe por quê, senhor presidente? Porque trabalham. Trabalham. A feitura tem muita coisa para se preocupar. Excelente fala do nobre vereador Edivaldo, três meses sem pagar as reladoras, e vai se preocupar com o local de excelência aonde funciona? Em fala da prefeita, senhor presidente, não altera em absolutamente nada financeiramente para a prefeitura alterando para oito horas. Vai reduzir um serviço que funciona doze para oito? Pessoas vão começar a ir para a fila de espera? Pacientes vão ser prejudicados? Pessoas que precisam de atendimento que hoje funcionam não serão mais atendidos? E eu vou entregar para o senhor, presidente, gostaria muito que fosse enviado documento dessa casa para que seja revisto. Gostaria também, senhor presidente, e nobres vereadores, de protocolar essa indicação, senhor presidente, para que seja votado na ordem do dia. No mais, senhor procurador, no mais, que o senhor busque informações sobre o que é um centro especializado em reabilitação, o que é atender pessoas com deficiência, devolver a vontade de viver para muitas pessoas. Obrigado, senhor presidente. Obrigado, senhor presidente. senhor vereador, nós estaremos através da mesa da casa fazendo esse documento ao executivo, o que simplesmente não é reaver, é só cumprir a lei e a lei é federal, como vossa excelência colocou e com várias jurisprudências, é só cumprir a lei que basta. Mas nós estaremos com certeza encaminhando o documento dessa casa para que se mantenha, o entendimento é 30 horas, é isso que o vossa excelência está certo, será encaminhado, senhor vereador. Questão de ordem, líder da prefeita, vereador Jocir Testa. Senhor presidente, quero aqui fazer o pedido da retirada do projeto do executivo 050-2018 para melhor avaliação pelos vereadores. Nós, antes de iniciarmos as votações, quero só fazer uma lembrança à secretária de Finanças que nós, com todos os vereadores, solicitamos a revogação do decreto do 188 de 2018, o qual aumentou absurdo as taxas do ISS TS-5N da construção, do Alvará de construção, e nós estamos aguardando a revogação desse decreto para que realmente seja estudado uma outra forma ou que se deixe. Se, como ela falou para os vereadores, faziam 11 anos que não se aumentavam os valores das taxas, você não pode chegar de uma hora para outra e entrar no bolso da sociedade e falar, então, vem cá, todo mundo vai pagar o que nós precisamos. Então, nós esperamos que a secretária de Finanças realmente atenda o pedido dessa casa, porque essa casa tem sido parceira da administração. Vou falar aqui um pouquinho aos senhores vereadores que o descaso, vereador Tony Leandro, do governo Pedro Taxi com a saúde continua um absurdo. hoje a UPA estava superlotada, porque o hospital regional não está atendendo conforme é o contrato do Estado. Então, fica aqui, foi feito por essa casa uma nota de repúdio ano passado ao governo e agora, com certeza, a população saberá colocar ele no lugar dele, aonde ele deveria estar sempre, que não é para governar, ele não governa para o povo. Então, o descaso é muito grande e a responsabilidade está sobrando toda para o município, os funcionários da UPA estão sendo heróis para atender toda aquela população que está procurando a UPA. Então, o descaso do governador é muito grande com a saúde. sobre a educação, nós vemos aí num site essa semana que a educação está contratando uma empresa do Ceará para dar curso de qualificação aos profissionais da área da educação. Pedir à secretária da educação que, por favor, repense essa situação que aqui nós temos a Unemate, nós temos a UFMT e, com certeza, tem profissionais que podem fazer esse trabalho sem contratar empresa de outros estados para dar curso de qualificação aos senhores professores. Então, pedido aqui da casa que a secretária veridiana reveja essa situação para que o município não gaste recurso público, recurso do povo sinopense com esse tipo de ações e esse tipo de atitude. Então, nós aguardamos aí, nós temos uma conversa aí nos próximos dias com a secretária e eu espero que ela venha a nos atender também. Então, estamos no aguardo aí dessas duas questões. A revogação do decreto 188 e que a secretária de educação reveja essa situação dessa empresa que me parece que é lá do Ceará onde eles compram o percentual das pesquisas do IDEB e nós precisamos que ela entre em contato com a Unemate, com o FMT e as coisas se resolvam por aqui. Obrigado. 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 Nós temos aqui um pedido da vereadora professora Branca para que o projeto de lei de sua autoria 110-2018 seja votado em primeira e única votação. Está em discussão o requerimento. Está em votação. Os favoráveis e os primeiros como estão os contrários se manifestem. O projeto será votado em primeira e única. votação. Vereadora Maria José, projeto 112-2018, também em primeira e única votação. Está em discussão o requerimento. Está em votação. Os favoráveis para os primeiros como estão os contrários se manifestem. O projeto será votado em primeira e única. A única votação. E o líder da prefeita solicitou a retirada do projeto de lei 50-2018 de autoria do Poder Executivo. Está em discussão o requerimento do líder da prefeita. Está em votação. Os favoráveis para os primeiros como estão os contrários se manifestem. O projeto será retirado de pauta. Solicito ao primeiro secretário que faça a leitura das matérias para encaminhamento às comissões competentes e logo após nós estaremos passando aqui o nome dos senhores vereadores para a composição da CPI da usina. Projeto de lei complementar 008-2018 institui o código de ética e disciplina dos servidores públicos no âmbito da administração direta e indireta e autarquias do município de Sinop e da outras providências. Projeto de lei 116-2018 autora vereadora professora Branca dispõe sobre a obrigatoriedade no município de Sinop da divulgação de informações sobre as obras públicas paralisadas contendo os motivos tempo de interrupção e nova data prevista para término. Projeto de lei 117-2018 autores vereadores Edivaldo Costa e vereadores fica instituída a semana municipal do ciclismo e da outras providências. Projeto de lei 118-2018 autor vereador Tiago Rodrigues dispõe sobre a instituição do programa de horta comunitária agricultura urbana e aproveitamento de terrenos dominais e ociosos do município e de terrenos particulares ociosos. Projeto de lei 119-2018 autor vereador Leonardo Vizeira promove alterações na lei municipal número 680-2018 de 22 de junho de 2002 que dispõe sobre tempo de espera para atendimento em agências bancárias de Sinop. Projeto de lei complementar 009-2018 promove alterações da lei complementar número 029-2006 de 18 de dezembro de 2006 e da outras providências. Nós tivemos um pedido de uma CPI e acatamos o pedido dos senhores vereadores sobre a legalidade da atitude tomada pela usina hidrelétrica de Sinop que vem enterrando madeiras e outros resíduos de madeira dentro do rio ou em locais que serão alagados em detrimento da supressão total da vegetação vereador do MDB Lindomar vereador do PP Viseira vereador do PSDB Chitolina vereador do PR Remídio vereador do PDT Joacir Testa eu peço aos senhores vereadores que dos referentes partidos aqui que se reúnam vereador Remídio logo após a sessão para para a escolha do presidente e do relator pela ordem vereador Remídio o presidente eu quero agradecer a vossa excelência mas eu gostaria de fazer um pedido a vossa excelência devido a CPI a denúncia que nós recebemos é da jazida de cascalo e madeira só que a CPI não pode ter dois objetos então eu quero agradecer a todos que assinaram e ela será formada especificamente na madeira que está sendo enterrada eu queria pedir a vossa excelência até por causa do tempo e a gente tem informações que ela vai trancar as comportas nesse mês de setembro se vossa excelência poderia aí cancelar a sessão por dez minutos que a gente já possa vir depois dessa reunião com o presidente determinado relator e os membros se vossa excelência se entender até por causa do tempo eu ficaria muito agradecido seria isso obrigado eu vou pedir ao vereador remídio como a pauta está bem curta para que a gente termine aqui as votações e logo após vossas excelências se reúnam para a escolha do relator e do presidente não desfazendo o vosso pedido mas para que a gente possa até adiantar aqui as votações nós passaremos nesse momento para a ordem do dia projeto de lei 110 de 2018 de autoria da vereadora professora branca primeira e única votação projeto de lei 110 barra 2018 autora vereadora professora branca institui o dia do discipulador a ser comemorado anualmente no dia 12 de dezembro no âmbito do município de Sinop Mato Grosso a câmara municipal de Sinop está de Mato Grosso no uso das suas atribuições legais aprovou e a prefeita que sendo sancionará a seguinte lei artigo 1º fica proposto no âmbito do município de Sinop o dia do discipulador a ser comemorado anualmente no dia 12 de dezembro artigo 2º o dia instituído passará a constar no calendário oficial do município de Sinop adotando o poder executivo as medidas cabíveis para apoiar sua organização artigo 3º o poder executivo regulamentará essa lei no que houver artigo 4º essa lei entra em vigor na data de sua publicação solicito a leitura do parecer da comissão de justiça e redação parecer 131 barra 2018 da comissão de justiça e redação ao projeto de lei nº 110 barra 2018 de autoria da vereadora professora branca por todas as razões de análise da matéria em comento a comissão é favorável ao trâmite da mesma operante plenário acompanhando o parecer do departamento jurídico da casa que é favorável ao projeto está em discussão o parecer está em votação os favoráveis para o ministro como estão os contrários se manifestem o parecer está aprovado está em discussão o projeto uma palavra vereadora autora senhor presidente caros colegas vereadores vereadoras professora Clara vereadora Maria José o município de Sinop é conhecido hoje como o quarto município de estado do Mato Grosso e cada dia mais nós temos um bairro nascendo na nossa grande Sinop os líderes de bairro os líderes comunitários eles merecem o nosso respeito são eles que trazem para essa casa a demanda daquela comunidade esses líderes inúmeras vezes não recebem o devido reconhecimento então esse dia senhor presidente seria para que o município reconhecesse nesses líderes comunitários a sua importância e quanto eles fazem pela nossa cidade pela nossa grande Sinop então é isso senhores pares gostaria muito que todos votassem para valorizar o dia aí de lembrança e que se torne lei no nosso município que esteja no calendário o dia do líder comunitário que a todos nós o nosso discípulo a todos nós ele vem trazendo aí as demandas e buscando melhoria para as suas comunidades então é isso agradeço e tenho plena certeza que todos vocês reconhecem nos líderes comunitários o trabalho de cada um em prol da nossa Sinop obrigada conto com cada um dos novos edis continue discussão está em votação favorável para o ministro como estão os contrários se manifestem o projeto está aprovado em primeira e única votação solicito a leitura do projeto 112 de autoria da vereadora Maria José projeto de lei 112 barra 2018 autora vereadora Maria José da Saúde institui a semana laranja no mês de agosto para a campanha de conscientização e prevenção às deficiências do município de Sinop e das outras providências a Câmara Municipal de Sinop está de Mato Grosso todas as suas atribuições legais e a prefeita que é sendo sancionada a seguinte lei artigo 1º fica instituído no município de Sinop a semana laranja a ser realizada anualmente no mês de agosto dedicado a realização de ações de conscientização e prevenção às deficiências artigo 2º o poder executivo através das secretarias municipais de educação e cultura secretaria municipal de saúde secretaria municipal de assistência social trabalho e habitação em conjunto com a associação de pais e amigos dos excepcionais APAI e demais associações e entidades afins poderá realizar campanhas de conscientização prevenção e mobilidade das pessoas com deficiências artigo 3º durante toda a semana a ser estipulada pelo poder público municipal no mês de agosto poderão ser executadas palestras fazer divulgação nos meios de comunicação distribuição de panfletos e promover uma caminhada de conscientização e a realização de campanhas de conscientização prevenção e mobilidade das pessoas com deficiências parágrafo único serão abordados todos os tipos de deficiências sejam físicas mentais auditivas visuais ou múltiplas de caráter transitório permanente bem como suas causas considerando os indivíduos nos diferentes ciclos da vida de forma a garantir inclusive a abordagem de especialidades artigo 4º toda a sociedade as escolas igrejas instituições municipais entidades não governamentais poderão desenvolver e participar das programações com a realização de palestras e atividades práticas de incentivo a conscientização e prevenção às deficiências do município artigo 5º esta lei entrará em vigor na data de sua publicação revogadas as disposições em contrário solicito a leitura do parecer da comissão de justiça e redação parecer 132 barra 2018 da comissão de justiça e redação ao projeto de lei nº 112 barra 2018 de autoria da vereadora Maria José da Saúde por todas as razões e análise da matéria em comento a comissão é favorável ao trâmite da mesa operante plenário acompanhando o parecer do departamento jurídico da casa que é favorável ao projeto está em discussão o parecer está em votação os favoráveis como estão os contrários se manifestam o parecer está aprovado está em discussão o projeto de lei está em votação os favoráveis como estão os contrários se manifestam o projeto está aprovado em primeira e única votação solicito a leitura da moção de aplauso de autoria da vereadora professora branca moção de aplauso 031 barra 2018 autora vereadora professora branca com fulcro no que determina os artigos 132 e 133 do regimento interno da Câmara Municipal de Sinop de Mato Grosso os vereadores e subscritores resolvem encaminhar a presente moção de aplauso à família catarinense uma das pioneiras da cidade de Sinop apaixonados por cavalos e laço comprido sempre empenhados em manter a tradição deste esporte no círculo de Sinop de Mato Grosso está em discussão com a palavra vereadora professora branca senhor presidente novos colegas só justificando a ausência da família eles não puderam chegar a tempo porque estão na época da colheta mas pediram que a moção que ela continuasse eu falei que eu poderia estar retirando mas pediram que continuasse e na entrega do título eles estarão todos presentes a família catarinense é pioneira aqui no nosso município merece o nosso respaldo o nosso respeito e eu tenho certeza que todos os nobres estarão aí assinando essa moção tem levado aí o nome da nossa cidade para fora do estado até a nível nacional com o esporte aí do laço cumprido então é isso no momento oportuno eles estarão aqui recebendo o título e já de antemão agradecem e estão desonjeados com a lembrança obrigada senhor presidente continuo em discussão a moção de aplauso está em votação favorar para o ministro como estão os contrários se manifeste a moção está aprovada solicito a leitura da moção de aplauso de autoria do vereador Tiago Rodrigues moção 032 barra 2018 autor vereador Tiago Rodrigues com fulcro no que determina os artigos 132 e 133 do regimento interno da câmara municipal de sinal de cidade de Mato Grosso o vereador subscritor resolve encaminhar a presente moção de aplauso para o décimo CONCIP congresso científico da FACIP que foi realizado de 17 a 21 de setembro de 2018 está em discussão palavra vereador esse evento esse congresso contou esse ano com mais de 3 mil participantes onde foram apresentados vários projetos nesse congresso vários banners várias pesquisas que vem engrandecer aí ao público universitário a todos que prestigiaram o evento como ouvintes com grandes palestrantes de renomes nacionais veio trazer conhecimento a todas as áreas e a todas as classes continuem discussão está em votação os favoritos primeiros como estão os contrários se manifestam a moção está aprovada solicita a leitura do requerimento de autoria do vereador Tony Lennon requerimento 129 barra 2018 autor vereador Tony Lennon o vereador subscritor do presente expediente fundamentado no que dispõe o regimento interno da casa de leis requer o excelentíssimo senhor Ademir de Borto presidente da Câmara Municipal de Sinop que após a equiescência do soberano plenário digne-se encaminhar ao presente expediente a excelentíssima senhora Rosana Martinelli prefeita municipal com cópia a senhora Ediane Paganotti secretário municipal de educação esporte e cultura solicitando que preste as seguintes informações e encaminhe a cópia dos seguintes documentos 1. cópia completa referente ao procedimento para concessão do benefício da lei do incentivo para a associação sinopense de handball ano 2017 2. cópia completa referente ao procedimento para concessão do benefício da lei do incentivo para a associação norte de karatê está em discussão com a palavra do vereador autor Oi, oi Presidente volto a frisar essa casa de leis gostaria até de pedir vossa excelência se possível até pedir várias outras documentações também no que diz respeito até ao que aconteceu nessa legislatura passada para que nós pudéssemos realmente tomar conhecimento eu gostaria de contar com essa casa de leis para que aprovasse realmente esse requerimento 129 de 2018 que não é um requerimento do Tony é um requerimento do povo é um requerimento da sociedade e nós estamos aqui no papel de trabalhar para a comunidade para a sociedade e esse requerimento 129 de 2018 seu presidente o senhor pode ter certeza que se tiver qualquer situação enterrada nessa situação só se me tirarem a vida seu presidente mas eu vou a fundo temos que saber onde como e de que forma esse dinheiro saiu e está saindo dessa lei de incentivo e parando na mão dessas pessoas sem fazer nada para o esporte para a vossa excelência ter uma uma ideia do que eu estou falando jovens estiveram dias atrás com a cartilha em meu gabinete acredito em vossa excelência também pedindo um valor para isso eu me falo a memória para a Espanha para disputar um campeonato onde até o major Amaro Ilha é um dos que faz a frente este projeto recebeu 15 mil reais correto positivo vão para lá é um incentivo que merece receber por que não fazer para todo mundo igual então eu quero contar com essa casa para aprovar esse requerimento porque não é o Tony esta casa precisa saber como e de que forma esses valores entram e saem para essas pessoas continuem em discussão está em votação só a verdade primeiramente como estão os contrários se manifesta o requerimento está aprovado eu vou solicitar ao secretário a leitura das indicações em bloco e nesse nesse intervalo da leitura das indicações eu solicito aos senhores vereadores que foram nominados aqui para CPI para se reunirem e terão os 10 minutos para escolher o presidente e o relator só os vereadores que foram não o senhor fica para ajudar nós aqui solicito a leitura das indicações em bloco vereador o senhor assuma a cadeira aqui indicação 608 barra 2018 autor vereador joaninha indica esse notício a senhora Rosana Martina de profeta municipal com cópia o senhor Daniel Boroles secretário municipal de desenvolvimento econômico secretário municipal de obras e serviços urbanos a necessidade de instalar uma ilhação pública na vinda integração entre a vinda Alexandre Ferronato e residencial tapajós indicação 609 barra 2018 autor vereador joaninha indica excelentíssima senhora Rosana Martinelli prefeita municipal com cópia o senhor Daniel Boroles secretário municipal de desenvolvimento econômico e secretário municipal de obras e serviços urbanos a necessidade de realizar o patrulhamento e cascalamento da rua central do residencial tapajós indicação 610 barra 2018 autora vereadora professora clara indica excelentíssima senhora Rosana Martinelli prefeita municipal com cópia o senhor Daniel Boroles secretário municipal de desenvolvimento econômico e secretário municipal de obras e serviços urbanos e o senhor Mauro Garcia secretário municipal de trânsito e transportes urbanos a necessidade da construção de quebra-molas na rua dos gerânios esquina com a rua paraíso no bairro jardim ibirapuera indicação 611 barra 2018 autora vereadora professora clara clara indica excelentíssima senhora Rosana Martinelli prefeita municipal com cópia o senhor Daniel braulese secretário municipal de desenvolvimento econômico secretário municipal de obras e serviços urbanos e ao senhor Mauro Garcia secretário municipal de trânsito e transportes urbanos a necessidade da construção de quebra-molas na Avenida da Sibipirunas do bairro Jardim Jacarandaz indicação 612 autora vereadora professora branca indica excelentíssima senhora Rosana Martinelli prefeita municipal com cópia o senhor Daniel braulese secretário municipal de desenvolvimento econômico e secretário municipal de obras e serviços urbanos e ao senhor Mauro Garcia secretário municipal de trânsito e transportes urbanos a necessidade de instalar redutores de velocidade na Avenida das Andorinhas no residencial Nossa Senhora Aparecida indicação 613 barra 2018 autora professora autora vereadora professora branca indica excelentíssima senhora Rosana Martinelli prefeita municipal com cópia ao senhor Daniel braulese secretário municipal de desenvolvimento econômico e secretário municipal de obras e serviços urbanos na área institucional situada na rua das Aleluias entre a rua das Celestinas e a rua das Éricas no bairro Jardim das Orquídeas indicação 614 barra 2018 autor vereador Lindomar Guida indica excelentíssima senhora Rosana Martinelli prefeita municipal com cópia o senhor Daniel braulese secretário de desenvolvimento econômico e secretário municipal de obras e serviços urbanos e a senhora Veridiane Paganotti secretário municipal de educação e esporte e cultura a necessidade de substituir o alambrado do mini estádio localizado no bairro Jardim Boa Esperança indicação 615 barra 2018 autor vereador Lindomar Guida indica excelentíssima senhora Rosana Martinelli prefeita municipal com cópia o senhor Daniel braulese secretário municipal de obras e desenvolvimento econômico e secretário municipal de obras e serviços urbanos a necessidade de cascalar as ruas criselíneas e pomeias e colombinas no setor industrial norte indicação 616 barra 2018 autor vereador Edivaldo Costa indica excelentíssima senhora Rosana Martinelli prefeita municipal com cópia o senhor Daniel braulese secretário municipal de desenvolvimento econômico e secretário municipal de obras e serviços urbanos a necessidade de efetuar a limpeza das valas de escoamento de águas pluviais na avenida do Jatobás indicação 617 barra 2018 autor vereador Leonardo Vizeira indica excelentíssima senhora Rosana Martinelli prefeita municipal com cópia a senhora Veridiane Paganotti secretário municipal de educação esporte e cultura e a senhora Eliane Brasil diretora da EMEB Rodrigo Damasceno a necessidade de realizar pintura hipóxia da quadra poliesportiva do EMEB Rodrigo Damasceno indicação 618 barra 2018 autor vereador Leonardo Vizeira indica excelentíssima senhora Rosana Martinelli prefeita municipal com cópia o senhor Daniel Braulese secretário municipal de desenvolvimento econômico e secretário municipal de obras e serviços urbanos e ao senhor Mauro Garcia secretário municipal de trânsito das portas urbanas a necessidade de construir quebra-molas a vida do Henrique Freulich entre a Avenida dos Engás e a Avenida dos Guarantãs indicação 619 barra 2018 autor vereador Tiago Rodrigues indica excelentíssima senhora Rosana Martinelli prefeita municipal com cópia o senhor Daniel Braulese secretário municipal de desenvolvimento econômico e secretário municipal de obras e serviços urbanos e ao senhor Mauro Garcia secretário municipal de trânsito e transportes urbanos a necessidade de construir calçada em torno do EMEI Tarsila do Amaral e do CMEI Joaquim Aleixo Gama além de construir faixa elevada em frente às duas unidades educacionais indicação 620 barra 2018 autor vereador Billy Dal Bosco indica excelentíssima senhora Rosana Martinelli prefeita municipal com cópia o senhor Daniel Braulese secretário municipal de desenvolvimento econômico e secretário municipal de obras e serviços urbanos a necessidade de realizar operação tapa-buracos na rua das acerolas no bairro Jardim Celeste indicação 621 barra 2018 autor vereador Billy Dal Bosco indica a senhora Rosana Martinelli prefeita municipal a necessidade de instituir o agendamento por telefone nas consultas e retornos de pacientes idosos e pessoas com necessidades especiais que já se encontram cadastradas nas unidades básicas de saúde conforme anteprojeto de lei apensado indicação 622 barra 2018 autor vereador Remídio Kunze indica a senhora Rosana Martinelli prefeita municipal com cópia a senhora Josefina Tomazes Seguer secretária municipal de assistência social trabalho habitação a necessidade de realizar o mutirão do divórcio conforme especifica indicação 623 barra 2018 autor vereador Remídio Kunze indica excelentíssima a senhora Rosana Martinelli prefeita municipal com cópia o senhor Daniel Broleza secretária municipal de desenvolvimento econômico e secretária municipal de obras e serviços urbanos e a senhora Josefina Tomazes Seguer secretária municipal de assistência social trabalho e habitação a necessidade da construção de uma capela mortuária no bairro Alto da Glória indicação 624 barra 2018 autor vereador Luciano Chitolina indica excelentíssima senhora Rosana Martinelli prefeita municipal com cópia ao senhor Daniel Broleza secretário municipal de desenvolvimento econômico e secretário municipal de obras e serviços urbanos e ao senhor Mauro Garcia secretário municipal de trânsito e transportes urbanos a necessidade de construir lombadas na rua das Dracenas e na rua das Sapucaias no bairro Jardim das Violetas indicação 625 barra 2018 autor vereador Tony Lennon indica excelentíssima senhora Rosana Martinelli prefeita municipal com cópia o senhor Daniel Broleza secretário municipal de desenvolvimento econômico e secretário municipal de obras e serviços urbanos e ao senhor Mauro Garcia secretário municipal de trânsito e transportes urbanos a necessidade de sinalizar o trecho da Avenida da Sibipirunas que foi recapeado e construiu faixa elevada em frente ao EMEB Sadal Vatanabi indicação 626 barra 2018 autora vereadora Maria José da Saúde indica excelentíssima senhora Rosana Martinelli prefeita municipal e a senhora Virgiana Paganotti secretário municipal de educação e esporte e cultura a necessidade de implantação de um programa de palestra sobre política nas escolas municipais a ser realizado pelos membros da Câmara Mirim de Sinop indicação 627 barra 2018 autora vereadora Maria José da Saúde indica excelentíssima senhora Rosana Martinelli prefeita municipal e a senhora Virgiana Paganotti secretário municipal de educação e esporte cultura a necessidade de incluir no currículo escolar a história de Sinop e suas potencialidades econômicas e turísticas conforme de projeto apensado indicação 628 barra 2018 autor vereadora Ademir de Bortoli indica excelentíssima senhora Rosana Martinelli prefeita municipal com cópia a senhora Virgiana Paganotti secretária municipal de educação e esporte e cultura e o senhor Gerson Danzer secretário municipal de saúde a necessidade de criação de um núcleo de atendimento nas escolas e creches municipais conforme especifica indicação 629 barra 2018 autor vereadora Ademir de Bortoli indica excelentíssima senhora Rosana Martinelli prefeita municipal com cópia o senhor Daniel Brolez secretário municipal de desenvolvimento econômico e secretário municipal de obras e serviços urbanos a necessidade de reestruturar uma das vias da vinda André Margem entre o bairro Maria Carolina e o loteamento Caiabi conforme especifica indicação 630 barra 2018 autor vereador Joacir Testa indica excelentíssima senhora Rosana Martinelli prefeita Brolez secretário municipal de desenvolvimento econômico e secretário municipal de obras e serviços urbanos a necessidade de instalação revisão e troca de lâmpadas no quadrilátero situada entre a avenida das Itaúvas rua das Violetas e rua das Canelas e a avenida dos Pinheiros indicação 631 barra 2018 autor vereador Joacir Testa indica excelentíssima senhora Rosana Martinelli prefeita municipal com cópia senhor Mauro Garcia secretário municipal de trânsito nas forças urbanas a necessidade de construir faixa elevada de fronte à igreja adventista na vinda das Itaúvas e de fronte ao IMEI toda a gente na vinda das Itaúvas autoria indicação 632 barra 2018 autor vereador Célio Garcia indica excelentíssima senhora Rosana Martinelli prefeita municipal com cópia o senhor Daniel Brolez secretário municipal de desenvolvimento econômico e secretário municipal de obras e serviços urbanos a necessidade de realizar limpeza nos fundos dos bairros residencial Delta Jardim Europa e Jardim dos IPs indicação 633 barra 2018 autor vereador Célio Garcia indica excelentíssima senhora Rosana Martinelli prefeita municipal com cópia o senhor Daniel Brolez secretário municipal de desenvolvimento econômico e secretário municipal de obras e serviços urbanos a necessidade de construir reparar e fiscalizar as rampas de acesso às calçadas da cidade destinadas para pessoas com deficiência física indicação 634 barra 2018 autores vereadores Luciano Chitolina e Célio Garcia indica excelentíssima senhora Rosana Martinelli prefeita municipal com cópia o senhor Daniel Brolez secretário municipal de desenvolvimento econômico e secretário municipal de obras e serviços urbanos e ao senhor Mauro Garcia secretário municipal de trânsito e transportes urbanos a necessidade de construir uma rotatória na estrada usira no entroncamento com a estrada claudete conforme especifica indicação 635 barra 2018 autor vereador Tiago Rodrigues indica excelentíssima senhora Rosana Martinelli prefeita municipal com cópia o senhor Daniel Brolez secretário de obras e serviços urbanos a necessidade de limpeza e manutenção dos bueiros da rua das primaveras entre a avenida dos pinheiros e a avenida perimetral norte as indicações estão em discussão vereador Célio Garcia eu vou ser breve na minha fala até porque eu sei que todos estão cansados depois de muitas reuniões muitos embates talvez as pessoas não saibam e acho que é somente aqui as discussões mas o que a gente lê relê para nós não cometermos nenhum equívoco até porque nós queremos e trabalhamos pela grande maioria mas eu não posso aqui fechar os olhos diante de algumas situações que acontecem em nossa cidade e que precisa de uma solução nós aqui indicamos com relação às rampas de acessibilidade porque se faz necessário nós estamos vendo que muitas pessoas estão sofrendo e nós não podemos fechar os olhos para essas pessoas que possuem uma determinada deficiência se hoje nós fizermos um levantamento quantas pessoas hoje não estão acamadas e não vejo ações destinadas ao professor Edivaldo Costa para essas pessoas então nós temos que abrir os nossos olhos e cobrar constantemente para que melhorias possam ser feitas para que de fato todos tenham acessibilidade com relação a outra indicação que nós fizemos é uma cobrança antiga e essa indicação nós fizemos em parceria com o vereador Luciano Chitolina que é uma rotatória ali na comunidade Nossa Senhora de Fátima não é de hoje inclusive já foi feita essa cobrança nessa casa foi feita a cobrança ao secretário que na época ocupava pasta e até então nada foi feito e mais uma vez a gente volta a cobrar porque se faz necessário e para fecharmos aqui eu volto a bater essa tecla vai acabar o meu tempo aqui mais um minuto então vamos lá com relação àquele espaço eu agora há pouco citava aquela região que está abandonada porque lá nós encontramos o desperdício de água a gente fala tanto em economia mas infelizmente está tendo o desperdício de água e além daquela localidade aquela região toda precisa de uma certa atenção por parte das nossas autoridades principalmente no que diz respeito à secretaria de obras então eu vejo que muitas cobranças são feitas à secretaria de obras até porque a cidade cresceu muito e nós temos que acompanhar esse crescimento cobrando para que esse trabalho seja feito nessa região portanto seria isso muito obrigado pela oportunidade desejo a todos uma ótima segunda-feira uma ótima semana continuem discussões em discussão as indicações vereador Billy Dal Bosco senhor presidente senhoras e senhores vereadores primeiro quero parabenizar a todos os vereadores pelas indicações é uma pena que só estamos acumulando já estamos em 634 e o resultado que é bom são poucos eu gostaria de saber onde elas estão ficando se estão engavetadas em qual secretaria está porque aqui eu leio toda segunda-feira no mínimo 30 indicações e me preocupa porque aqui nós representamos a sociedade as indicações não são nada do imaginário do vereador são solicitações da população e se são solicitações da população que elas sejam atendidas que é isso que nós queremos ou pelo menos que dê um respaldo ao vereador um retorno ao vereador isso não está acontecendo e faço aqui um pedido ao nosso querido líder vereador Joacir Testa que realmente cobre a situação porque nós estamos fechando o segundo ano dessa legislatura e eu pelo menos não tive se tive tive uma indicação atendida e todas as sessões sem exceção eu apresentei no mínimo uma mas apresentei duas em quase todas então que a administração pública olhe com os olhos realmente que está aqui as indicações elas são pedido da população sinopense aos seus representantes que somos nós então que seja dado um respaldo que seja dado aí uma resposta a todos os vereadores para que possamos saber falar olha gente aquela indicação que se impediu infelizmente não vai ser atendida a prefeitura falou que não tem condições de atender mas que dê um respaldo que dê uma resposta era só isso senhor presidente continuem em discussão as indicações em discussão as indicações é realmente vereador Billy quando nós vereadores fazemos a indicação é realmente porque a sociedade nos cobra e aí como nós não temos o poder da execução que compete ao executivo nós temos a prerrogativa de fazer a indicação então realmente é um pedido da sociedade que a gente está fazendo e esperamos que o executivo olhe com bastante carinho e atenda a solicitação da sociedade e dos vereadores continuem em discussão as indicações está em votação os favoritos para o ministro como estão os contrários se manifestam as indicações estão todas aprovadas senhores vereadores se reuniram eu então a a comissão parlamentar de inquérito referente à usina vereador Lindomar guida o presidente e o vereador Leonardo Vizeira o relator os demais são membros agradecendo a proteção divina e a presença de todos declaro em serrada a presente sessão e aí o Abertura